Bem-vindos a mais um vídeo do Morro de Sacola e hoje é o seguinte, guys, eu vou transformar todos os membros do Morro, na real, a maioria deles, em cachorro. Vai todo mundo virar dog mau. E aí a gente vai passear pela cidade e ver no que vai dar, qual vai ser a reação da galera. E aí, meus cachorros mau, meus dog mau, tudo bom, gurizada? Ai, o patrô chegou. Cadê? Cadê o latido? Caiqueira, pode começar a transformar a galera nos nossos pets, Caiqueira. Caiqueira, como é que tá imponente. A gente vai transformar todo mundo em cachorro aqui, em 3, 2, 1 e... Olha só os meus pets que vai ficar, cara. Oi, meus cachorrinhos. Tem um gato aqui, véi. Por que que tem um gato aqui? Cadê o latido dos cachorrão aí? Eu quero saber o porco, por que que tem o bacon aqui também, mano? É o seguinte, a gente vai chegar nas fac lá, galera, a gente vai chegar, eu vou falar tipo assim, ó, dá uma olhada nos meus animais de estimação. Todo mundo vai descer e a gente vai ver a reação do pessoal quando ver essa cacetada de cachorro, porco. Vamos lá, todo mundo entrando no carro. E latindo, hein? Pode latir. Vamos entrar no carro. Ai, meu Deus do céu, isso que vai ser gordeiro, véi. Olha o porco, espera um pouco, que o porco é grande. Olha o porco ali também de estátua, véi. Você tá maluco? Isso daqui vai ser uma das coisas mais doidas que a gente já fez, galera, no GTA IP, mano. Imagina chegar com essa quantidade de cachorro aqui, ó, lá nas comunidades, falando, ó, isso aqui são meus animais de estimação. Isso aqui vai ser engraçado. Opa, tudo bom? Fala, meu parceiro. Ô, então, eu queria saber se vocês poderiam emprestar o dinheirinho aí, porque eu tô com meus filhos aqui. Pode descer, meus filhinhos. E a gente tá precisando de um dinheirinho, sabe? Pra alimentar, é muita boca pra alimentar, cara? É filho pra caramba, mano. É filho pra cachorro, né? E eles são bem... Não, não ataca não. Rex, Rex não ataca não. É amigo, amigo. Olha, Rex, olha. Não, não, não atira no Rex, não, pô. Pera aí. Eles são bem respeitosos. Você quer que eles façam alguma coisa? Aquele ali, aquele ali não é normal, não. Esse pequenininho aqui, ele fez uma coisa estranha ali. O que ele fez? Não era um cachorro, não. Virou agora. Você quer dar alguma ordem pra eles, cara? Qual que é o teu nome? Rapaz, meu nome é Arthur. Arthur, quer dar uma ordem pra eles caçarem aquele cara de máscara ali, velho? Pega, manda pegar. Pega, pega, pega ele, pessoal. Pega ele, cachorrada. E late, hein? Quero ver latir pra pegar ele. Pega ele, cachorrada. Pega ele. Só não cai na piscina pra se tu morrer. Nossa, não cai na piscina. Cuidado pra não cair na piscina. Meus filhinhos, não cai na piscina, não. O Yuxi tá perdido lá, coitado. Vem pra cá, Yuxi. Vem, vem, vem pra cá. Ai, meu Deus. Ó, eu tô atirando meu cachorro, pô. Não atira no Rex, não, rapaz. Esse porco aí tá estranho, esse porco aí. Ele tá vivendo há muito tempo com cachorro. Ele acha que ele é cachorro também, coitado. É uma nião. O que você precisa? Eu vim mostrar meus animais pra vocês, pô. Pra ver se eles querem pagar alguma linha ração e tal. Mas ninguém quer pagar, a gente vai embora. Esses cachorros aí, eu acho que eles são geneticamente modificados. Tem uns que até tem arma, pô. São diferenciados. Ó, o gatinho aqui com o fuzil. Vamos lá, minha cachorrada. Cachorrada, gatada, porcada, entra aí. Vamos lá, vamos embora daqui. E aí, cachorrada, alguma sugestão de onde ele quer? Ó, dois latidos é pra sim e um latido pra não. O que vocês acham, gente? Lá pra Medellín. Bom, são muitos latidos. Opa! Cuidado, cuidado. E cachorrada, isso aqui tem cara de bandido, isso aqui da esquerda, hein? Eles não estão bravos com você, rapaz. Tu é bandido. Se eu pedir pra eles te morder, nem já era. Pode descer. Pega esse médico aí. Pega esse médico aí. Vai, husky. Pega esse médico safado aí. Vai bater no meu carro. Tá maluco, médico? Vem. Ah, pulou. Dá a volta, dá a volta. Ele pulou. Vem, porco. O porco é lento, coitado. Aqui, ó. Peguei no colo o porco. Vamos, porquinho. Tadinho. Ó, isso mesmo. Tá bom, cachorrada. Reúne aqui a ja... Você tá maluca? Você tá maluca? Bateu em mim. Eu ia pegar ele, gatinho. Volta aqui, Scott. Pulou a cerca? Pera aí que eu vou quebrar a cerca. Pode passar, pode passar. Vai, 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 vai. É isso, cachorrada. Vamos pegar. Isso é muito bom, guys. Sério, esses vídeos aqui são muito legais. Se vocês curtem, já deixa o like aí. Se inscreve no canal que eu sei que vocês querem que eu faça mais isso aqui, mano. Não tem como. É muito bom. Aí já belou. Bateu no meu porco. Eu não gostei, não. Aqui ninguém mexe com vocês, não. Vamos embora daqui, vai. Kaiqueiro, eu acho que a gente perdeu alguns bichos nesse caminho. O cara roubou o nosso carro aqui, velho. Ah, mano. Vamos entrar todo mundo nesse carro aqui, então, já que roubaram aquele, né? Oxe, eu não tenho boi, não. Agora é meu esse boi? Vem, boi. Entra aí. Você vai ser muito bem-vindo. Novo animal de ativação. Faz um mu aí, vaca. Vaquinho, onde é que você acha que a gente tem que ir? Perfeito, hospital. Imagina você ter 16 cachorro na vida real, guys. Quer dizer, 16 cachorro, gato, porco. Não tô aguentando, mano. Meus ouvidos aqui tá estourando já. Vem o macaco do nada, tá, guys? Do nada apareceu esse macaco, antes tinha um boi. Tá vindo animal, mano. Tá crescendo a família. Opa, pessoal da Turquia. Tudo bom? É o Clayton aqui? Não, é o Noel. Ô, Noel. Vem aqui fazer uma visita com meus animaizinhos. Posso mostrar ele pra você? Pode. Pode descer, meus fofura. Desce aqui. Vem fazer uma visita pro Clayton. Eles não são bra... O macaco é... Pera aí, César. Pera aí, César, pô. Pera aí, César. Pera aí, César. Segura aí, pô. Vai matar o Clayton. Não, não. Pera aí, porco. Pera aí que você vai virar bacon escutinho assim. Pera aí, César. Mas não, pera aí. César. Ô, meu Deus do céu. Vou ter que chamar o Iban pro César. Não, bate não. Bate não, César. Eles são os parceiros, não. César tá maluco, velho. Ai, cara, eu perdi o controle, velho. Os bichos tão bravos. Pera aí. Não é pra atacar os amigos. Volta. Volta aqui. Não é pra atacar os amigos. Fica aqui. Não, não, não. Se atacar, quietinho. Os caras é amigo, César. Como é que você aponta uma arma pra ele, César? Macaco não mata macaco. Não. Ataca. Mata o César. Vai. Pega o César. Pega o César. Pega esse César aqui. Safado, sem vergonha. Ô, Noel, desculpa pela bagunça. Infelizmente, os animais ainda não estão muito treinados. Não tiveram um bom treinador. Ó, não, não. César, sem arma, César. Sem arma. Isso mesmo. Sem arma. Isso, pronto, pronto. Consegui treinar eles melhor. Agora eu não vou atacar ninguém, não. Agora tá mais treinado. Aqui, ó. Pronto. Quer fazer carinho? Eu tô cobrando milzão por carinho nos bichos. É mil reais pra fazer carinho no Husky. Dez mil pra fazer carinho no Porco. Qual que o seu Pix? Qual que o seu Pix? É 45, 5, 7. Um milhão pra fazer carinho no Leopardo. Se passa... Ô, César, se passar a mão em você e não pagar, você mata, hein? Deixa eu ver o rabo do cachorro aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Ah, o César voltou. Nossa Senhora, mano, pulou. Ó, Cachorrado, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a vender pra tirar foto com vocês. Um milhão pra tirar foto com o César. Cem mil pra tirar foto com o porquinho. E com qualquer outro bichinho é dez mil. Opa, cara, então. Eu tô aqui com meus animais de intimação. Eu tô tentando levantar o dinheirinho pra fac. Daí eu tô vendendo aqui uma foto, ó. Por exemplo, foto com o porco é cem mil. Foto com os cachorrinhos é dez mil. E foto com o macaco é um milhão. Cadê, 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 cadê? Pode descer aí, familinha. Pode descer, família. Mostra aqui. Mostra aqui pra ele. Você quer tirar foto com algum dos bichinhos? O macaco tá armado, ó. Tirar foto com o César segurando uma arma é um milhão. Todos os bichinhos aqui, ó. Fica em trás desse cara aí pra gente tirar a foto dele que ele vai pagar tudo. Daí fica um milhão e quinhentos, hein, amigão? Ó, você viu como é que eles foram educados? Eles sentaram pra foto. Tudo querido. Aí, galera, tamo fazendo dinheiro, finalmente. Um milhão e meio. Agora só tô esperando o pagamento, hein? Quarenta e cinco, cinco, sete. Ah, mentira. Transferiu errado? Vou deixar essa daí, então. Tá bom, tá tudo certo. Ah, não, 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 não. Não é pra atacar, não. Não é pra matar, não. Ai, meu Deus. O céu matou o Cleit. Meu Deus, matou o Cleit. Matou o Cleit. Mas tá tudo vacinado, né? Tudo mentira. Não, tá vacinado não, mano. Muito cara vacina pra macaco e tudo mais. Se eles te morder, ele vai ter que se vacinar, irmão. Foi mal. Opa! Tudo bom, policiais? Com licença. Eu tô oferecendo um serviço de foto aqui com meus animais. Daí eu tô cobrando um milhão e meio pra tirar foto com todo mundo. Tem um canil aqui dentro. Se você quiser tirar foto, comandante, do seu batalhão... Calma aí, calma aí. Chegou aí, irmão. Felipe morto! Ih, caramba! Vem aqui, meus bichinhos. Vamos tirar foto aqui com o pé grande. Vai pagar um milhão e meio. O qual não é, amigo? É um milhão e meio pra tirar foto com os bichinhos. Todos os bichinhos aqui, ó, quer tirar foto com o pé grande e com o comandante. Ah, vem aqui. Isso, o macaco também vai tirar. Eu quero botar foto aqui no meu colo, cara. Mas daí custa um milhão pra tirar foto com o macaco, cara. Eu pago. Mas com mais 500 mil, você tira foto com todos os bichinhos. Eu pago, mas eu pago. Você quer fazer algum pedido especial pro César? Quer pegar o César no... Entendeu o Kevin? Calma aí, que atrapa no gorila. César pode no colo dele, César. Vai lá. Ele quer tirar foto, é cliente e tá pagando. Ó, prepara pra foto. Que essa foto vale um milhão. Que zararo, guys, que eu te dar de bichinho aqui. Que que é isso? Esses daqui são meus animais, comando. E daí o custo pra criação deles, pra cuidado, é muito caro. Então eu acabo cobrando aí um milhão e meio pra tirar foto com eles, caso o senhor tenha interesse. Pode tirar foto com todos eles, ou só com o César, da forma que você quiser. Pô, que interessante, cara. Mas são todos de raça? São todos resgatados da Amazônia. E daí eles iriam morrer, então ficou sob meus cuidados. Só que é muito caro cuidar tudo disso aqui, entendeu? Tem alguma ideia de quanto custa um porco? Um porco come muito. E outra, a pantera só come pessoa, cara. Então eu tenho que sempre achar alguém uma pessoa pra eu dar pra ela, véi. Tenta eu carregar... Oi! Tá maluco, véi? Vai bater nos meus bichos? Tá tirando nos meus bichos, é? O policial, guys, ele se apaixonou pelo macaco aqui, ó. Viraram melhores amigos. Você não vai me trocar não, César. Eu gastei muito dinheiro, César. Eu só gostaria de avisar que nenhum deles tem vacina, tá? Então, tem risco. Ô, devolve meu Yorkshire! Ei, devolve meu Yorkshire, pô! Levou o Yorkshire! Ó, pantera, pega esse aqui do exército, tá? Esse aqui é carne fresca, hein? Eita, nossa senhora, o macaco é forte. Vai, pantera, pega ele, seu pantera. Pega ele, pantera. Ele gritou. Pronto, pantera, pode levar pra casa. Pode fazer... Pode comer ele. Nossa, a pantera levou mesmo. Meu Deus do céu. Deixa, ela vai se alimentar. Deixa ela se alimentar. Vamos voltar pra faca, meus bichinhos. Vamos voltar pra faca. Meu Deus, guys, olha que bagunça aqui, véi. A gente até RP virou zoológico, mano. Bom, eu gostei do meu Uber agora. Né, César? O... E agora, César? Ah, meu porco! Eu tinha perdido... Não, meu porco, César! Filha da mãe! Você tá bem, Bacon? Bom, galera, esse aqui é o meu vídeo de hoje, então. No GTRP, cheio de animal. Foi uma confusão, uma bagunça, mas foi muito legal. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Comenta se vocês acharam. Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.